Olá, pessoal, aqui é a Paula Dair para mais um bate-papo aqui no Papo Net. Hoje recebendo o Pompeu, o diretor-presidente do Febratex Grupo, com matriz em Porto Alegre e filiais em São Paulo e Porto, no Portugal, que realiza as feiras Febratex Blumenau, a Grestitex em Caruaru, a Macintex e Sain em Nordeste, em Fortaleza e Tecnotêxtil, Brasil. Como não poderia deixar de ser, vamos começar falando como está a repercussão e como estão as expectativas e as ações que estão sendo realizadas aí. Então, Pompeu, você podia falar um pouco como é que está sentindo o impacto desse momento global que a gente está vivendo aqui da pandemia? Paulo, em primeiro lugar, agradecer o convite para nós, nos portos da Febratex. Nós ficamos muito assustados, dá uma insegurança geral, porque não é só a questão da crise industrial, mas é uma crise, uma pandemia que te leva vidas. No momento que você tem esse tipo de extremismo, todo mundo para e vê o que vai acontecer. São coisas novas, situações novas que nunca passamos. É uma guerra contra o inimigo que você não enxerga. Isso é muito difícil, vamos por assim, da gente proceder. Nós tivemos que ter calma. Nós postergamos, primeira-feira, que foi a Macintex, que era final de março, para outubro, em Caruaru. Depois a Febratex, quando também foi solicitado os pavilhões da Proeb para o atendimento aos enfermos. Foi vindo até agosto qualquer tipo de veículos e eventos lá na Proeb. Passamos para fevereiro de 2021, no mesmo local, nos mesmos dias. Mas convindo muito, conversando com alguns expositores. Na sua grande maioria, entendeu a situação. Se a gente for dizer, olha, é a melhor data, não é? É muito difícil dizer isso. Porque o que eu tento explicar para eles, quando tu tens eventos, como o caso da Grécia ou da Febratex. Principalmente a Febratex, que tu usa toda a estrutura externa e interna dos pavilhões da Vila Germane, que são 25 mil metros quadrados, mais pavilhão de lona. Nós usamos 22 dias a estrutura para se montar o evento. Então, não é simplesmente a data que tu queres, sim a data que tem no calendário. Porque também a Proeb, praticamente todos os proprietários de pavilhões que administram, também tem seus contratos. E quantos eventos foram transferidos. Então, são situações que a gente tem que levar muita calma, conversando, mostrando. E que se nós não tivermos um apoio de todos, no sentido de essa vai ser a nossa data, que é extraordinária, realmente fica muito difícil. Agora, a gente sente uma insegurança muito grande, uma instabilidade emocional, que eu acho que essa é a pior de todas. Essa é a pior de todas. Porque as pessoas estão sem faturar, compromissos batendo na porta. Então, a gente tem que achar uma maneira. Aí tem aquela diferença, eu sempre digo muito, que é do empresário e do empregado. Então, se tu estás, vamos por, nesta situação de comando, como diretor, tu tens que saber jogar, tens que saber administrar esse tipo de situação, amenizar o mais possível que a gente consiga passar esses próximos meses. E é isso que nós estamos fazendo. Diminuindo os custos, administrando, vendo também do outro lado as preocupações daqueles nossos próprios fornecedores. Eu digo assim, obviamente, os que trabalham hoje com montagem, trabalham hoje com recepção, com segurança, limpeza. Então, a gente está mantendo essa regula, regulando com o pessoal, acordando com o pessoal. Olha, eu tinha que te pagar X, vou te pagar X, menos 2, mas ao menos para ter toda uma, ao menos uma sequência. E, senão, todos vão para uma situação difícil. Eu acho que nós temos que nos ajudar, mas nós temos que ser muito coerentes, muito calmos para tomar decisões. É, perfeito. Ainda mais que a área de eventos, a gente sabe que os eventos são, como o próprio nome diz, eventuais. Ou seja, são temporários e, geralmente, mobilizam um grupo de freelancers, de contratados, terceirizados, temporários, fracionários, muitas vezes, que dependem exatamente dessa sequência de eventos acontecerem para manterem uma estabilidade econômica. E isso está sendo afetado tremendamente. Só na Febratex, que é a nossa maior feira, uma feira que está hoje com 2.525 marcas na feira, são praticamente 390 estandes na feira. Porque a indústria têxtil, a indústria da confecção, a sua grande maioria são distribuidores e representantes de empresas internacionais. Então, às vezes, tem estandes com 300, 400 metros, com 20, 30 representadas, que é o caso das grandes empresas. Agora, nessa última Febratex, que era de dois em dois anos, em 2018, nós tínhamos, só de mão de obra, trabalhando entre montadores de estandes, entre técnicos, entre pessoal de serviço, segurança, limpeza, eram 6 mil pessoas, diariamente, trabalhando nos pavilhões. É gente, é gente, cara. Sabe que é uma cidade. Então, quantas pessoas dependem daquilo ali? E a gente observa quando a feira é importante para uma região, fora a questão comercial da feira, a questão da área industrial, da tecnológica. Tu falas com o pessoal de táxi. Táxi, quando... A Febratex, para nós, representa 3 meses de faturamento. E isso está falando de 15 dias. Entre montagem, feira e desmontagem. Então, o comércio, serviços, a hotelaria... Sim. Então, são coisas que a gente... Alimentação, né? Alimentação. Restaurantes, tudo. Então, é uma situação assim de que a gente fica tão, tão, tão frustrado como promotor de ter que fazer esse tipo de postergar um evento. Mas não adianta. Nós temos que fazer, nós temos que estar juntos. E temos que trabalhar junto, acreditar. Estarmos vivos para poder cortar a fita da feira. O principal é sobreviver a essa crise, né? O primeiro passo é sobreviver. Depois a gente fala no pós, né? Afinal de contas, só vai ter pós quem sobreviver ao Covid. Então, não adianta... Não adianta ficar fazendo planos econômicos sem antes resolver a questão de saúde, né? Essa é a nossa maior preocupação, a vida, né? Exatamente. A primeira preocupação é a vida. Porque a gente precisa sair lá fora para buscar o dinheiro, não tem jeito. A gente tem que tentar, de alguma forma, gerar negócios. Mas é complicado quando você, lá fora, tem um inimigo ainda meio desconhecido, né? Não conhecemos ainda muito bem, né? Não temos dados, não temos informações, não temos métricas que possam dizer, olha, já dá para botar a cabeça para fora, vamos sair, vamos com essas e aquelas precauções, mas vamos sair e isso não existe. Na realidade, a gente percebe que a área de eventos está sendo bastante corajosa e até otimista, eu diria, por estar, eu acho que em 90% dos eventos não foram cancelados a edição de 2020, né? Foram, no máximo, postergados para o segundo semestre. O que me deixa bastante animado é que talvez a gente tenha, assim, um pós-Covid, a gente tenha um mercado de eventos bastante inflado, bastante incentivado, né? Bastante acelerado. Eu estou achando que vai ter bastante concentração de eventos quando voltar a pandemia. Você tem essa sensação também? Você está percebendo isso? Paulo, eu acredito, sim, que nesse primeiro mês de março e agora em abril, que nós estamos vivendo isso, é muito difícil você fazer qualquer tipo de pesquisa e que as pessoas vão te dizer alguma coisa otimista. Muito difícil. Eu até comento, assim, olha, vale muito mais da gente não fazer pesquisa, conversar, porque tudo que for dado hoje, pela parte da insegurança, da nossa instabilidade, o não vai sempre ser prioritário, né? Então, o que a gente faz? Nós sabemos que a feira ainda é a principal ferramenta de contato de quem vende e de quem compra. Sim. Isso ainda é. Nós estamos ainda dependendo, tá? Eu fico até muito preocupado. A gente teve reuniões a semana passada também via online com os promotores nossos do Brasil pela Ubraf. Hoje eu estou com o vice-presidente. Sim. No sentido do que vai ser solicitado para a questão da segurança dos nossos visitantes, dos nossos expositores, nas próximas feiras. Então, a gente sabe que vão ter feiras em São Paulo a partir de final de julho, início de agosto. Isso é uma incógnita. Porque muitas vezes se solicita, olha, nós queremos uma pessoa a cada quatro metros quadrados. É verdade. Como viabilizar um evento assim, né? Como viabilizar um evento nessa... Exatamente. Veja a dificuldade. Como é que nós vamos ter o controle do contato entre o expositor com o visitante? Como é que nós vamos conseguir o isolamento de um metro e meio, dois metros, que o pessoal solicita entre visitantes? A conversa vai ser com máscara? Vai ser sem máscara? Então, são situações que nós vamos passar, que nós estamos estudando e aqui abro uma preocupação muito grande da própria secretaria, tanto da saúde como do turismo aí de São Paulo, tanto pelo município como também pelo estado. Estão sendo muito parceiros, tanto com a UBRAF, com a DOC, com todas as entidades que são ligadas diretamente à parte de eventos. Como é que nós vamos administrar? Porque aí entra, vamos por também, as montadoras. Vão ter salas fechadas? Então, veja como vai ser assim, como vai ser difícil as primeiras feiras no Brasil. Foi mencionado, inclusive, acho que houve uma declaração do governador aqui de São Paulo, de, na reabertura, privilegiar a área de eventos para tentar exatamente reavivar os negócios, soprar a brasa dos negócios. Mas é realmente essa questão que você coloca. como fazer isso de uma forma segura, sem ter muita informação sobre essa pandemia. Como reunir pessoas. A gente vê aquele vídeo da abertura de um shopping, acho que foi em Santa Catarina, se não me engano. Foi em Blumenau, foi em Blumenau. Foi em Blumenau, né? Foi em Blumenau. Foi terrível, né? O pessoal entrou, entrou... Paulo, o que acontece, Paulo? Eu acho que aí entra muito no emocional da pessoa. Eu acho que todo o projeto, o projeto que foi feito, foi o choque Newmark, se não me engano. Junto com a prefeitura, com os órgãos competentes, de se estipular um número X de pessoas com distanciamento. Tu observaste que 70% da população que entrou eram pessoas acima de 60 anos. Esse é o emocional. As pessoas querem entrar, as pessoas querem sair, as pessoas querem ser tocadas. Exatamente. Então, é muito difícil, daqui a pouco, a gente chegar e julgar, se acontece que não foi bem isso. Não. O ser humano hoje, quanto a gente está precisando de chegar e dar um abraço em alguém? Ou dar um abraço em um beijo em um filho ou em uma filha? É verdade. Então, mas é exatamente nesse sentido que eu falo. Quando se tentou fazer uma retomada, as pessoas se apressam, elas perdem um pouco o filtro da comedição. Elas deixam de ser comedidas e se arriscam um pouco mais. Eles perdem um certo limite que aqui é solicitado, exatamente por essa necessidade do contato humano. Exatamente. Eu acho que muitas coisas a gente vai ter que relevar. Não adianta, por exemplo, às vezes a pessoa, estou criticando, olha o que quiser. Não é isso. Exato. O ser humano, ele precisa do relacionamento social. Sim, sim. O contato presencial precisa ser feito. Agora, a gente precisa realmente começar a criar essa cultura de um controle, de uma prevenção. As pessoas, os orientais, que inclusive os países que tiveram a melhor reação a essa crise do coronavírus, são aqueles países que já sofreram 10 anos atrás com o SARS original, aquele primeiro, e criaram a cultura de sair com, começa a espirrar, sai de máscara na rua, não circula muito, toma cuidado. São populações que não têm tanto contato físico, não se cumprimentam com abraço, com beijo, como a gente consegue. Aqui, aqui, a gente é muito efusivo, a gente é muito valoroso nos nossos cumprimentos. Então, esses países já mostram isso. E a gente vai ter que aprender um pouco com eles, não tem jeito. Sim, não resta a menor dúvida, mas não pode, assim, da noite para o dia, fazer que mude toda uma cultura, uma questão do relacionamento. Muito difícil isso. E outra coisa, veja, eu estou conversando contigo aqui, estou pensando, pô, que saudades que eu tenho de pegar e dar um abraço para o meu filho. Nós moramos aqui a oito quadras. É verdade. Eu falo com eles todos os dias, todos os dias eu falo com eles, com vontade de ele dar um abraço, ele dar um beijo. A gente não está tendo. Não está tendo. Então, são coisas que a gente fica, se torna até muito sensível. Sim, sim. Esse tipo de, quando a gente começa a visualizar, então, eu até brinco em casa, assim, quando a minha esposa sai, nós temos dois de orque, né? Então, quando saio de manhã e saio em detalhes, sabe, consegue uma coleira maior e me coloque e vou sair para a rua, porque eu estou louco para caminhar um pouco, né? Domingo, ontem, estava um dia maravilhoso em Porto Alegre. Foi a primeira vez que nós demos uma volta de uma hora caminhada. É verdade. Muitos países não proibiram as caminhadas, até incentivam que se faça exercício, porque você precisa, né? Senão você fica muito tempo parado só dentro de casa, né? Do sofá até a geladeira, se depois você não vai passar na porta, né? Quando você quiser sair. É verdade, é verdade. Então, tem que, eu acho que tudo é uma questão de moderação, né? Tudo tem que ser equilíbrio, tudo tem que ter um equilíbrio. E nós estamos aprendendo, né? E nós vamos aprender a ter equilíbrio para enfrentar isso daí. Agora, nesse aspecto que você falou das reuniões, a gente, de falar todo dia com familiares, de fazer as reuniões com a Albrafe, o pessoal da Albrafe, o pessoal de eventos, isso está sendo feito por meio digital. Você acredita que essa pandemia está ajudando a gente a assimilar uma certa tecnologia digital? Que a gente estava um pouco reticente em assimilar? Que a gente não estava querendo fazer essa inclusão da tecnologia com muita escala nas nossas vidas cotidianas? Porque agora nós estamos bastante, muito mais digitais do que antes do Covid, né? Paulo, nós temos um ditado aqui no Brasil do seguinte, a dor ensina a gemer. Verdade. Então, eu acho que é necessidade que nós temos. Então, aqueles que tinham algum tipo de restrições a esse tipo de comunicação, de comunicação, nós temos que aprender, nós temos que entrar. E muitas vezes aí tu ouve, ah, mas a partir de agora, então vai ter feiras virtuais. Elas já existem. Se eu analisar hoje, tu entrar no site hoje de uma empresa, é uma feira. Agora, ninguém compra, ninguém compra ainda máquina, equipamentos. Até a questão de roupas, fora uns países como os Estados Unidos, que tem outro tipo, uma legislação muito forte do consumidor. Nós não temos ainda. E não sei se nós vamos ter. E outra coisa, nós temos assim uma situação de mudanças, de dimensões, de tamanhos das pessoas, cultura, clima. Sei que tu vai precisar estar dentro de uma loja, comprando alguma coisa, visualizando. Isso vai ser, isso faz parte, isso faz parte. Eu me lembro assim, quando o pessoal comentava muito comigo, com relação ao 4.0, que a indústria da confecção está evoluindo para esse ponto. E numa das palestras que eu recebi, que eu estava junto, eu me lembro que tinha um pessoal da, eu sei se era da Indonésia, um dos grandes industriais da Indonésia, que emprega, então, de 30 ou 40 mil pessoas. Ele comentou assim, eu acho que é muito bacana, é uma evolução, ok? Mas nós empresários, ao menos no meu país, eu tenho uma obrigação social. Quando ele deu aquelas palavras, eu me lembro que o pessoal dos Estados Unidos, que estavam apresentando esta palestra, o pessoal meio que mudou. Eu tenho obrigação social, sim. Eu tenho. Uma atitude minha, quantas pessoas dependem de quem estão comigo trabalhando hoje? É verdade. Então, tem certas coisas, por exemplo, que nós não podemos ser contra em uma evolução industrial. Não se pode ser contra. Mas nós temos que olhar bem nos países que nós vivemos. Nós precisamos, a não ser que queiram fazer brasileiros com dependência de Estado. a vida inteira. Não o que nós queremos, não é? Nós queremos que as pessoas evoluam, que as pessoas cresçam, que as pessoas tenham vontade de ter uma vida melhor, ter uma casa melhor, ter uma cultura, um estudo melhor. Isso é o quê? É um emprego. É verdade. É fazer as pessoas evoluírem. Então, é isso que a gente faz muitas vezes, que a gente ouve da questão da evolução. Mas a evolução é importante no resto, a automação industrial, no resto é a menor dúvida. E ela é importante. Mas nós temos que nos preocupar na ponta do outro setor. É isso aí. Legal. Bom, Pelo, estamos chegando ao fim aqui, infelizmente. O papo está fluindo rapidamente aqui, mas já chegamos ao final aqui. Estamos chegando ao final do nosso bate-papo. Eu queria deixar aí um espaço para você fazer suas considerações finais aí e agradecer de antemão aqui a sua presença aqui no Papo NET, o prestígio aqui no nosso canal. E já convidá-lo para a gente voltar a falar quando as coisas clarearem um pouco, quando começar a acender uma luz aí no final do túnel. Espero que lá para junho, julho, a gente já possa retomar essa conversa aí para falar de boas notícias e de boas possibilidades aí. Então, fique com a palavra para ser despedido dos nossos seguidores aqui no Papo NET. Paulo, em primeiro lugar, agradecer essa oportunidade de conversar contigo, de trocar essa parte de debates, conversões, pontos de vista, e solicitar, pedir assim que todos nós tenhamos calma. Tenhamos a cabeça no lugar, vamos transformar desse limão numa limonada. Como? Um equilíbrio. Em primeiro lugar, nós tendo saúde e não se precipitando com as coisas, não entrando assim em choque, porque quanto mais a gente tiver dificuldade de raciocínio, mais fácil é para a gente ir para o fundo. Então, o que eu peço? Conversem. Aprendam o que nós estamos passando. E outra coisa, valorizem a vida. A vida, em primeiro lugar, sempre. Obrigado, Pompeu. Pessoal, chegando aqui ao final de mais um Papo NET, curtam, compartilhem, critiquem, comentem. Como eu sempre digo, vivemos aqui uma sociedade integrada, colaborativa, com, pela primeira vez, com as ferramentas para esse compartilhamento, para essa colaboração ser feita de forma imediata, de forma em tempo real, online, para a gente poder conversar e falar e comentar e criticar em tempo real. E é assim que a gente vai construir uma nova sociedade ou evoluir essa nossa sociedade. Vamos aproveitar essa, como disse Pompeu, vamos aproveitar esse limão e fazer a nossa limonada aqui para o futuro. Tá bom? Obrigado, a gente se vê aqui no canal do Papo NET e no próximo bate-papo aqui do canal. Um abraço, obrigado a todos.